Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo muito, muito pedido e finalmente o meu vídeo de coleção de maquilhagem eu ainda não sei se este vídeo vai ficar uma parte, um vídeo muito grande ou dois vídeos um bocadinho mais pequenos eu vou tentar que fique se calhar um vídeo muito grande não sei ao certo o que é que será melhor, sinceramente mas eu vou tentar condensar tudo num vídeo e fazer, pronto, no máximo como fiz o ano passado um vídeo de 30 minutos se realmente a coisa não der para 30 minutos vou fazer dois vídeos separados para vos mostrar a minha coleção de maquilhagem que é um vídeo que eu já fiz o ano passado e que tem sido muito pedido desde então para ser feito outra vez para mostrar a minha make-up collection atualizada e portanto é isto que vamos fazer hoje quero, antes de começar este vídeo pedir-vos para... aquele, entre aspas, disclaimer óbvio não serem muito mauzinhos para mim nos comentários terem em conta que eu tenho um bocadinho mais de maquilhagem do que a pessoa normal porque sou maquilhadora e não só preciso de maquilhagem para mim como preciso de maquilhagem para todos os tons de pele porque eu maquilho todos os tons de pele e todas as pessoas e mais algumas e também preciso de variedade e preciso de acabamentos diferentes preciso de tons, acabamentos e variedade e por isso é que se calhar tenho um bocadinho mais do que a pessoa normal óbvio que também tenho um gosto por maquilhagem que ajuda a que eu me ceda às vezes a comprar coisas a mais e que não preciso mas pronto, é como eu costumo dizer cada um tem a sua pancada a minha é maquilhagem Harry Potter mas pronto, é só para não serem muito mauzinhos comigo e terem isso se calhar em conta mesmo assim eu tento e já fiz vídeos de declutter portanto tento ao fim de alguns meses se já não estiver a caber tudo nas gavetas ou se já tiver too much ou se já tiver em passado o prazo ou eu não usar de todo eu tento livrar-me de alguns produtos que não uso portanto, do ano passado para este ano há muitos produtos novos e há muitos produtos que desapareceram alguns porque acabaram e outros porque eu dei mas pronto, no geral continuo a ter bastante maquilhagem e pronto, deve-se não só à minha paixão por maquilhagem como estes vídeos no Youtube que eu faço que também contribuem porque eu compro muita maquilhagem para fazer vídeos sobre eles sobre os produtos obviamente e pronto, e obviamente a primeira razão de todas é a minha profissão maquilhadora mas pronto fora isso, espero que gostem do vídeo vamos passar ao vídeo porque eu acho que o vídeo já vai ser super longo e portanto com a minha conversa isto não vai ajudar por isso, vamos começar ok, portanto este é o overall de Makeup Collection eu vou ter que gravar com a câmera de vlogs porque a minha câmera de pé para além de não ter autofocus eu não consigo estabilizá-la no tripé portanto o tripé não tem altura suficiente portanto vamos fazer com esta no topo dos meus módulos da Muji eu tenho estes dois produtos da Fenty que são muito grandes para caberem nas gavetas portanto, e como são giros eu pus aqui é o Stunna Lip Paint e o Gloss Bomb aqui tenho os meus pincéis são três copos de pincéis e tenho aqui os dois módulos da eBay que já tinha o ano passado no vídeo da Makeup Collection vou deixar na descrição outra vez são os meus batons todos da MAC e aqui tenho batons random tenho à frente Chanel todos estes são Chanel ali atrás tenho Tom Ford Kiko Gerard Cosmetics Melo Cosmetics L'Oreal Nars estes batons são tão bons estou a usar deixas lipsticks aqui temos o ISL MAC mas este é um daqueles com o packaging super grande que não cabe aqui com estes tenho H&M que são fantásticos Givenchy aqui acho que é Kiko exato uma edição limitada qualquer e este que veio numa caixinha da Look Fantástica que eu adoro que é o MDM Flow na verdade eu pus aqui os meus batons os mais bonitos e os que eu mais gosto entre aspas por exemplo MAC obviamente e aqui estes que são super bonitos e que eu adoro e aqui tenho algumas miniaturas a primeira gaveta são corretores e são estes todos os corretores que eu tenho sem serem paletes ok eu não dei uma arrumadela à maquilhagem devia ter dado portanto temos Chanel Model Co Make Up For Ever HD Oriflame Smashbox Clarins Instant Concealer fantástico este é LA Girl exato LA Girl Pro Conceal Make Up Revolution Urban Decay Naked Skin Tarte Shape Tape obviamente Maybelline Fit Me Liquid Camouflage da Catrice Collection Lasting Perfection Double Wear D'Esta Lauder Kikaz Concealer da Soap & Glory Bobbi Brown temos o Concealer e temos o Creamy Corrector este Elf é aquele pó que é o Under Eye Setting Powder mas este pó é exclusivamente para debaixo dos olhos e portanto eu deixo aqui porque é o que eu uso com Concealer muitas vezes e é específico para Concealer depois temos um Pure que vem numa caixinha da Look Fantastic e por fim o meu mais recente Nars Soft Matte Concealer ai ia-me esquecendo este este stick é da Oriflame e é fantástico ora na segunda gaveta temos pós essencialmente aliás nas próximas gavetas temos pós Healthy Balance Bourjois Guerlain eu este pó não sei bem como é que eu hei de usar este é um terracota Jolly Tum mas é assim um bocado avermelhado um bocado alaranjado digo e eu não sei bem utilizá-lo temos MAC Pro Longwear este pó é fantástico para peles mais oleosas temos H&M Matte acho que é Matte que ele se chama depois temos Chanel o Translucido Universal que eu também adoro e o novo Latente Ultra que apareceu no vídeo passado que é portanto a base em pó de seguida temos mais pós o meu favorito de sempre One Heck of a Blood da Soap and Glory que coitado já está a dar assim as últimas eu pintei as unhas para aí há uma hora portanto eu acho que fazer isto vai estragar as minhas unhas mas bem se calhar aah estragou a unha não sei se dá para ver ali no canto estraguei a unha ok vamos esquecer o pormenor de abrir o pó One Heck of a Blood que já está a ver-se o fundo Soft sem mate da Rimmel aliás Make Up For Ever Pro Finishes estes eu adoro porque são bases em pó ok e estes têm super cobertura super forte e eu uso muito em clientes tenho assim um mais escuro e tenho este que ainda é mais escuro e eu adoro adoro usar isto em clientes temos o Elf Perfect Finish que também adoro o da Sopla Noura está assim do género que eu vos queria mostrar e por fim temos um de Inglot que já é super antigo que é o Breast Powder em seguida começamos a ter coisas de contour e blush etc temos este Duo da MAC que foi de uma edição de Natal do Nutcracker que tem o Whisper of Guild Highlight que é lindo e este blush apesar de parecer super escuro e cor quase de tijolo fica absolutamente lindo nas maçãs do rosto temos este Elf Contouring Blush que é um dupe do Nars Orgasm e do Nars Laguna este Wet and Mild Contouring Palette este é no tom Dulce de Leche e foi comprado inspirado na Kathleen Lights que ela está sempre a falar disto e então comprei aqui temos a minha Sleek que eu falei no meu vídeo de maquilhagem dia a dia que eu uso e abuso está partida e agora ainda acabei de partir um bocadinho mais que bom este é o Face Trio e eu depois arrumo como deve de ser isto não dá com as duas mãos não dá para fazer tudo e depois acabei de partir um bocadinho mais já vou ter que limpar esta gaveta não vou nem mostrar porque já se estava mesmo a ver que isto ia acontecer pronto aqui tem um blush trio da Sleek estes são os tons mais escuros aqui temos mais contouring duos e bronzers esta é a Sleek Eyelighting Palette esta no tom Precious Metals a mais famosa não era esta mas eu acabei por comprar esta são iluminadores em creme e temos um em pó muito muito bons temos esta palete da Kiko que foi da coleção Ace of Cards ou qualquer coisa assim do género de há alguns anos atrás mas eu adoro que tem de um lado um iluminador e do outro lado tem um bronzer com dois tons um tom um bocadinho mais escuro um tom um bocadinho mais claro isto é tão difícil de mostrar mas pronto estou a ver que eu acho fantástica temos o Monarch Laguna Bronzer um clássico que eu adoro e qualquer dia vai chegar ao fim temos o Elf Golden Bronzer que eu não uso como bronzer mas sim como iluminador porque é absolutamente lindo e é bastante claro estes tons todos misturados fica um iluminador lindo 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 e aqui temos um comprado inspirado na Jaclyn Hill que estava sempre a falar disto não à altura que é o MAC Shaping Powder no tom Shadester se não estou em erro e já disse Shadester e é bem escuro isto é ótimo para modelar peles médias as escuras agora de seguida temos esta gaveta que tem só bronzers o meu Hoola de Benefit o meu Terracotta for Seasons da Guerlain este é uma edição antiga este era quando eles eram mates este é o tom natural brunete e é completamente mate nem todos os da Guerlain são mates mas este especificamente é mate eu não vou abrir porque não quero estragar mais unhas temos um Bahama Mama da The Balm que é também muito muito bom em papéis médias as escuras super super bonito muito frio ótimo para fazer modelação temos este NYX que eu comprei inspirado na Niki Tutorials que houve uma altura em que ela só falava disto para modelação de peles muito muito claras eu não acho fantástico isto é um blush e é no tom taupe se não estou em erro e supostamente como é assim este tom castanho super frio ele não está a focar supostamente é ótimo para peles muito 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 claras para modelação temos o meu Hourglass Bronzer e este é o primeiro de todos que eu comprei temos o Solar Powder da Soap & Glory que é fantástico tem também dois lados e eu este consegui abrir nem sabem como tem dois lados um lado mais escuro e um lado mais claro sendo que o lado mais claro tem um bocadinho de bronze hello tem um bocadinho de bronze de brilho aliás e fica super bonito no verão e temos esta Physicians Formula que a maquilhá-la e me mandou há uns tempos que é ótimo também é bastante escuro apesar de ter esta faixa aqui mais clara no meio ele acaba por ficar um bronzer bastante escuro mas é muito muito bom em seguida esta prateleira aqui de baixo não fecha muito bem porque este Butter Bronzer é super super alto e quase não entra na gaveta porque é mesmo resvesque a motorique e então fica difícil fechar a gaveta mas pronto em termos de bronzers aqui temos este NYC Smooth Skin bronzer que é fantástico que me trouxeram dos Estados Unidos que é matte e não é demasiado claro nem é demasiado escuro e é frio faz lembrar muito a Hoola da Benefit muito 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 bom mas tipo um terço de preço ótimo obviamente o meu Butter Bronzer perfeito lindo fantástico faz com que esta gaveta quase não feche mas vale totalmente a pena porque este bronzer é fenomenal temos o The Body Shop este dá para ver que é tão tão velho porque ainda é embalagem antiga este é o Honey Bronzer e é no tom mais claro que é o que eu mais gosto e está super 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 usado este foi o primeiro produto que eu comprei do Urban Decay Ever e eu guardei-o apesar de eu já não o usar porque isto já tem muitos 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 anos deve ter para em uns 8 anos eu já não o uso apesar de ele não estar a cheirar mal nem nada mas guardo por recudação primeiro porque a embalagem é super gira e depois porque sei lá é bonito pronto e foi o primeiro produto me indica que eu comprei que é o Baked Bronzer e este é no Tom Toasted e é beautiful temos um The One Illusion Bronzing Powder do Oriflame Kevin O'Kwan Sculpting Powder no Tom Medium quero muito 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 comprar o Light porque supostamente é melhor ainda para trás mais claras e temos dois sticks de uma coleção da Kiko que eu adorei que era a Intensely Loves e temos o Contour Stick e temos o Highlighting Stick que ele não está a focar mas não tem mal porque porque já está Contouring Stick e Contouring Pencil Bronzer e Highlighter são ótimos são em creme e são muito muito bons depois temos o início dos blushes barra iluminadores blush da Hourglass este é o como é que este se chama? Muda Exposure e é assim é um tom bem diferente é assim um plume bem 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 apagado não é com um over blush assim deste tom isto é mesmo fica um tom meio morto mas fica muito bonito nas maçãs do rosto e la masca este é o Sophie estás a lembrar muito o Orgasm da Nars mas com partículas de glitter dourado um bocadinho maiores do que os da Nars Jeffrey Saw Cosmetics Eclipse este iluminador é o maior iluminador da vida inteira foi a colaboração com o Manny eu não consigo abrir mas isto é Giant nunca vou acabar e óbvio que não tem buraco nenhum porque é impossível impossível NYX blush esta é na embalagem ainda antiga este é o Mauve temos um Elf blush este é no tom Apricot se não estou em erro não como é que isto se chama? Candid Coral é tipo um alaranjado coral pescozinho muito 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 bonito faz lembrar como sempre alguns dos blushes da Nars temos o H&M aqui aqui é mesmo Apricot que também é muito bonito temos o Wet n Wild Highlighting Powder no tom Precious Petals que é lindo faz lembrar muito o Becca Champagne Pop Frat Boy da The Balm que é absolutamente lindo super super suave e eu adoro as embalagens da The Balm são lindas e temos um blush da Essence que é o Blush Up e é assim meio alaranjado depois temos única e exclusivamente blushes muitos blushes Health Baked Blushes estes dois parecem exatamente iguais não são um deles é um bocadinho mais claro que o outro temos dois da MAC este é novo é muito muito bom Fairly Precious que é assim meio holes gold bonito muito bonito este era de uma edição limitada e é o tom hipster lindo também este é da Model Code e é o blush no tom Peach Bellini Milani estes blushes são da Bomb.com este é um luminoso que já nem tem letras é perfeito não consigo explicar este de papéis claras é muito claras é mel mel mesmo e este de papéis médias escuras é mel e bem aspas este é o Rose D'Euro depois temos um Top Shop Cream Blush este é no tom Head Over Heels e é em creme e é assim alaranjado e eu não consigo abrir-lo temos este Tarte é dos blushes que mais tempo dura na pele isto é mesmo ultra mega longa duração são caros mas vale a pena este é o tom Fearless eles dizem garantem 12 horas de blush intenso nas pechechas ou nas maçãs do rosto neste caso e é pura verdade temos um Illamasqua Contour Stick este é aquele gel que vem na caixinha do Look Fantastic aquele gel super super escuro que eu não sei o nome e temos dois blushes em creme da Chanel em stick que são fantásticos para quem quiser andar com eles on the go são ótimos um deles é um cor laranja e o outro é um tom mais escuro o 25 e o 22 são fantásticos por fim em blushes daqui já passar para os iluminadores temos mais um em creme da NYX este é fantástico este é no tom Rose Petal temos um iluminador da MAC este foi de uma edição limitada que é o Wow Darling que foi de Natal absolutamente este foi outra edição limitada da MAC porque you know me eu e a MAC e as edições limitadas é uma cena este foi eu já nem sei qual é que foi a coleção sei que comprei em Dublin na Irlanda este é o tom Luna Luster aqui temos um clássico Soft and Gentle da MAC que apareceu no meu vídeo de iluminadores favoritos é fantástico temos o Peach Party da Soap & Glory que é um é tipo um blush super iluminador eu não consigo muito bem usar-o mas ele diz Rita's Peach Party portanto eu vou guardá-lo forever e eu trouxe o do Beautycon London de 2016 não estou em erro temos um Revlon Shimmer Strips e são as Rose Glow temos um Wet n Wild Color Icon Blush estes blushes eu comprei porque a Tati está sempre a falar delas e realmente este é fantástico é o Apricot e no meio ele faz lembrar muito os da Nars os Orgasm muito parecido e por fim temos esta paleta que uma amiga minha me trouxe da Alemanha que eu não uso nada destes tons o único tom que eu uso é este branco como dá para ver que é um iluminador em creme absolutamente pop in bem 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 intenso e é lindo continuamos com iluminadores Essence Pure Nude Highlighter Catrice High Glow este meteorito da Guerlain que eu não sei muito bem usá-lo que é o Compacto Meteoritos que não está a ser fácil de abrir que é assim temos o Elf a imitar o Albatross da Nars portanto eles estão lado a lado porque são praticamente iguais Albatross e este Elf é o como é que te chamas? Got a Glow são iguais sério iguais mesmo o packaging é super parecido e por fim o melhor iluminador da história da vida para mim Beca Champagne Pop este eu tenho que eu conseguir abrir porque meu Deus é tipo este iluminador é vida vida I love it melhor iluminador de sempre para finalizar antes de passarmos para os batons temos aqui mais alguns iluminadores este é super antigo quem viu o meu make-up collection do ano passado sabe que eu este pedi quando trabalhava em perfumaria é um da Chanel que é o Camélia de plumes ao raio lindo e eu na altura pedi o tester para quando ele saísse de linha e deram e está aqui desde sempre vou guardar ele forever porque é lindo um NARS Mini Orgasm em creme Colourpop Super Shock Chicken Stole the Show Essence em creme So Glow Cream Highlighter ótimo BB Cosmetics isto eu usava muito no meu último trabalho no meu trabalho antigo ups ele não estava partido eu acabei de partir great Mary Lou Manage um clássico da The Balm e ela masca Gleam em creme no tom Aurora que é ótimo e está super super usado e depois temos Estée Lauder Bronze Goddess que foi de uma edição da metade de um ano de verão que é assim bem é suave ele parece um bocado intenso mas ele fica super suave e super repletivo e bonito e ali temos um Elf que eu não gosto nada por acaso não sei porque é que ainda não me livrei disto isto é um creme iluminador em creme em stick mas na minha opinião não vale nada honestamente agora se estão todos prontos vamos passar para os batons temos então Kylie Liquid Lipsticks Colourpop Satins e Match está uma mistura de ambos depois temos Dose of Colors com a Kate e a Desi dois Kat Von D e três Chanel isto é tudo Liquid Lipsticks aqui continuamos com a saga dos Liquid Lipsticks porque toda a gente sabe que eu adoro Jeffree Star temos aqui algumas edições limitadas estes três e estes da linha normal Sephora Cream Lip Stains adoro dois Anastasia Beverly Hills um deles já não tem o nome Milani Amore Metallics temos três um, dois, três e aqui os Milani Amore normais em mate que são ótimos moving on para ainda Liquid Lipsticks temos Bourjois Velvet Rouge Alour Rouge Edition Velvet estes Wicon Gerard Cosmetics Estée Lauder este é fantástico três Yves Saint Laurent estes deixam tatuagem com o turro que eu adoro e este nem sei o que é que é na verdade temos também aqui NYX os Soft Match um, dois aqui temos Inglot apesar de não dar para ver muito bem mas é Inglot daqueles HD Lip Tint o da Beauty novo perfeito amazing adorei temos It Style Irresistible Lips BH Cosmetics Liquid Lipstick NYX Liquid Lingerie e Bella Pierre que veio na caixinha da Look Fantastic aqui começamos a ter os glosses eu não uso muito glosses mas convém ter sempre algumas opções não só para quando me apetece mas também porque há muita gente que gosta dos glosses e os glosses estão a voltar à moda e portanto eu tenho aqui algumas opções para o freelance temos NYX Butter Glosses estes dois são normais e este é o Intense Maybelline estes são tipo da melhor fórmula de sempre Maybelline Glosses eu não sei o nome deles na verdade eles são os Color Elixir Glosses são ótimos das melhores fórmulas este aqui não devo ter aqui Yves Saint Laurent Revlon Rimmel Apocalypse Seasley Glosses Tony Burr Sephora Vamplify da MAC estes eram tão bons isto é uma edição limitada super pigmentada e com cores lindas longa duração não muito sticky não sei porque é que deixaram de fazer Estes eram uma edição da Sephora que eles descontinuaram que são muito bons super pigmentados e duram imenso tempo PB Elfa e imitar uns da Make Up For Ever antigos Skin Chemist que vem na Look Fantastic e Kiko Extra Volume Lip Gloss que também é super super temos um monte de lápis lábios desde Kiko's a Kylie's a Max bem temos um monte de coisas NYX e temos aqui alguns batons que não cabem em outro sítio aqui temos os Reds da L'Oreal o da Julianne e da Blake que eu adoro o Ilamask a Lipstick dois da Oriflame da One um Sephora Matte um Rimmel estes são super antigos mas são tão bons tão bons Moisture Renew e temos aqui um Kiko de uma edição limitada qualquer das cartas exatamente eu adorei essa edição limitada dá para perceber não é? depois temos batons em barra temos Wet n Wild Megalass se não estou em erro este é um antigo da NYX quando eram uns round lipsticks isto não é round lipsticks mas é Black Label Lipstick exato Top Shop Tarte este Tarte Lipstick é ótimo eu não lhe dou o amor que preciso e o packaging é lindo estes Kiko Matte estes Kikos de uma edição limitada com a embalagem sai tipo assim e Kikos normais um monte deles se devem de jeito há imensas cores e são super baratos aqui temos batons também mas aqui já temos claramente um padrão que é ou Squeezy Tubes portanto tubos que dá para espremer ou canetas barra lápis temos Too Faced Melted que eu adoro temos os dois de chocolate e um normal temos os LA Girl como é que estes chamam? Glazed Lip Paint este da Sephora que parece que tem uma esponjinha que parece o Taj Mahal que é o Wonderful Cushion Clarins e Claminute são incríveis e este da Clarins que é imitar estes da Clarins este da Catrice perdão que é imitar estes da Clarins e são super parecidos temos em lápis isto na altura era a moda dos Jumbos Sisley Rimmel Revlon este é Revlon mas em mate Soap & Glory não sei o que Lip Plucker já não me lembro do nome dele e um Colourpop Lipstick que eu não amo de paixão na verdade e depois temos isto é difícil é que elas não caiam temos três elfes se não estou em erro sim três elfes uma na embalagem nova que é a do Mai e as duas antigas Maybelline uma e duas sempre que este vermelho tem um pouco uma embalagem diferente este daqui que é o Lip Pencil Lip Gloss e dois Donors um Mini e um Satin em Grande e por fim temos uma gaveta que ainda está por encher que estão aqui alguns glosses da Chanel mas ainda está por encher aqui temos o móvel continua a ser o mesmo do ano passado tenho ali alguns sacos em cima aqui tenho produtos random tenho águas de niselares toalhitas da Simple mini máscaras que vou recebendo tenho aqui algumas sombras soltas da MAC que eu não tenho Zipalette neste momento disponível para pôr mas vou arranjar em breve minis da Look Fantastic e as minhas Beauty Blenders coitadas meu Deus que nós tão nojentas vamos seguir para as gavetas e as gavetas vêm até as últimas duas uma é de vernizes e a outra é de bolsinhas de maquilhagem continua um bocado uma confusão para quem viu o vídeo do ano passado mas pronto a organização na minha cabeça está o máximo impossível primers temos Elf Milani esta máscara está aqui mas não devia estar aqui na verdade devia estar aqui Nars e Elf aqui temos eyeliners Kiko e La Masca Make Up For Ever em baixo e o Icon aqui temos máscaras de postanas Chanel Yves Saint Laurent ali em baixo Kiko Catrice Bad Galbang Catrice outra vez temos gestos de sobrancelhas e o Eyebrow Kit da Oriflame que é ótimo para sobrancelhas aqui temos um molho de lápis mas quando eu digo um molho I mean um molho é impossível é impossível misturar-vos tudo temos NYX temos LA Girl temos Kiko temos o Icon temos Chanel temos ai eu nem sei temos um monte deles depois temos o que é que temos aqui produtos de sobrancelhas temos Chanel Benefit Chanel Again Elf ali em baixo temos Oriflame temos aqui aquele da Catrice que eu adoro que é a caneta esta caneta Longwear Brow Definer temos um gel de sobrancelhas temos temos eyeliners este é da Kiko estas são sombras em creme antigas eyeliner da Wet n' Mild sombra em creme Chanel mais eyeliners este é Can Make que eu trouxe do Japão este eyeliner da Urban Decay é fabuloso é o Glitter Liner Heavy Metals é ótimo e aqui temos mais o que é mais um lápis de sobrancelhas este da Armani estas sombras são ótimas mais um eyeliner este é Elf já não diz nada mas é Elf vou deixar cair tudo anyways eu vou por este lado e depois arrumo por fim aqui temos produtos de sobrancelhas em creme NYX Tame and Frame Anastasia Beverly Hills Deep Brow Pomade incrível NYX Brow Gel Oriflame Cajal este é um pó que fica eyeliner da Chanel temos pigmentos da MAC vários pigmentos e glitters aqui são glitters da NYX e aqui temos uma Josie Maron Coconut Water Eyeshadow estas sombras são ótimas e agora quando for aos Estados Unidos este ano eu vou trazer mais destas que isto é ótimo ótimo e fica em creme temos sombras individuais e esta tem ainda bastante espaço o que é bom é bom sinal quer dizer que eu ainda não enlouqueci dessa forma tão grave Makeup Geek Chanel MAC Wilcon Bella Pierre Elf Makeup Geek Montes de Elves este Elf também este estilo a Magnificent Metals a Duochrome e a Normal this is so good oh my gosh Kiko Wilcon H&M Milani Milani Melo Kiko Wet n Wild Color Tattoos da Maybelline Wilcon esta vem numa caixinha de look fantastic Burberry esta sombra é qualquer coisa de espetacular Elf Nyx Milani outra vez e um monte de color pops que é a loucura total ok esta aqui mais uma vez tal como no ano passado continuam as paletes assim ao alto e tal como eu disse no ano passado eu volto a dizer este ano isto é não é muito bonito em termos de como se vê não é não está lindo ao olhar mas em termos de organização é o melhor porque eu assim consigo ver todas as minhas paletes porque elas estão ao alto e consigo ver todas as que tenho se elas estiverem deitadas vão estar umas por cima das outras e depois eu nunca vejo as que tenho em baixo esqueço-me desses cc delas e acabo por não as usar desta forma não é lindo esteticamente não é de todo mas é funcional e é isso que eu preciso quando por exemplo estou a fazer um kit ou o que for é ver o que tenho e preciso disto preciso disto e é só tirar pronto temos então lá ao fundo duas Z-Palettes uma com sombras aconteceu aqui algum desastre pronto vamos ignorar isto hoje é só desastres oh meu Deus e temos outra Z-Palette e esta tem produtos contour da Makeup Kick a outra tem sombras só da Makeup Kick e esta tem produtos de contouring da Makeup Kick temos aqui uma MAC também cheia de sombras da MAC temos aqui a Kathleen Lights versus Morphe temos o contour kit da NYX cá está temos esta palete da Urban Decay com a Gwen Stefani Anastasia Beverly Hills contour kit um old but goody super usado mas super usado a sério a lot of love a lot of love foi o meu primeiro contour kit by the way esta da Makeup Revolution imitada da Kat Von D que é a Light and Shade temos uma Travel Travel Palette da Chanel temos Tarte Tartelette uma das melhores paletes que eu comprei ever ever a de rosto comprei há pouco tempo adoro tanto 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 ambient lighting palette esta palete é love é bonita só de olhar é fantástica Zoeva Rose Golden Palette é o trio de blush iluminador e bronzer Urban Decay a clássica a primeira naked e a 3 a 2 nunca foi o meu cup of tea e a smokey e a heat e de aspas Too Faced Chocolate Bon Bons adoro uma das melhores paletes que eu comprei também e que ninguém dá nada por ela que é a Lorac Pro Palette love 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 isto não dá para comprar cá em Portugal mas dá para encomendar acho eu por acaso não sei trouxeram-me dos teitos mas isto é dá para ver está super usado I love it uma da Inglot com 5 sombras esta é uma Sleek de olhos daquelas de 10€ super boa temos uma NYX Ultimate Eye Shadow Palette e esta era a cool se não estou em erro depois temos uma da Kiko que foi uma edição limitada de há 30 mil anos atrás que tinha uns glitters super giros isto está a começar-se a tornar grave uma Oriflame isto tem que ser assim senão não vos vou conseguir mostrar PB once again ótima com corretores super super alta cobertura eu não consigo abri-la portanto vamos ficar por aqui depois temos uma antiga da Maybelline Yves Saint Laurent eu acho que nunca usei esta paleta eu comprei única e exclusivamente porque era bonita e a encontrei em Salles há não sei quantos mil anos atrás mas como dá para perceber quase não foi usada e a qualidade não é ótima e aqui temos algumas paletes de concilas que já estão assim deitados que é a L'Oreal Infallible Total Cover a Catrice Concealers Round Concealer e uma da Inglot com todos os pãos que eu escolhi desde peles mais claras a peles mais escuras e pronto que eu uso no meu kit e está aqui e esta da PB na verdade devia estar aqui as well porque também é corretores pronto a coisa está assim lá está once again não está fantástico em termos estéticos mas está no meu ver organizado e eu organizo-me assim e consigo escolher tudo o que eu preciso e portanto é assim que tem que estar de ser eu tenho que estar organizada e o resto é conversa enfim a última gaveta porque as outras duas como já vos disse é vernizes e bolsinhas de maquilhagem aqui temos bases e primers e coisas de rosto algumas que eu uso em mim e que os em clientes está um Michelin aqui temos Chanel esta nova Le Beige temos duas Vaita Lumière Aqua que eu adoro são as minhas favoritas temos uma 20 e uma 40 para quando eu estou bronzeada é para quando eu não estou temos uma das novas Latente Ultra esta apareceu no último vídeo duas EX One que eu também adoro uma escura e uma mais clara a mais clara está a dar o BR claramente eu passo o ano todo clara a clara está a dar o BR NARS Sheer Glow que é fenomenal Cover Girl Atlas Say Fabulous que é fantástica quando for aos tates vou comprar mais uma destas que isto só só se encontra lá Jojo Emani Power Fabric que é fantástica também mais Catrice Liquid Coverage que é ótimo também e por fim Estée Lauder Double Wear que também já vai a meio e eu amo de paixão e aqui temos mais algumas temos Too Faced Born This Way coitada já tive melhores dias Bourjois Healthy Mix super hidratante também já tive melhores dias duas da Make Up For Ever dois tons diferentes um muito mais escuro um muito mais claro e tenho mais algumas no meu kit os tons mesmo muito escuros uma MAC também super escura que devia estar no kit mas pronto enquanto couber aqui eu posso pôr aqui algumas entendem? quando deixar de couber quando deixar de caber aliás eu ponho aqui só as minhas e passo tudo para o kit mas pronto enquanto couber está ótimo e Elf Acne Fighting Foundation que também é ótima aqui temos uma Sublimage Foundation da Chanel esta base é estupidamente cara mas é estupidamente boa eu nunca falei dela aqui no canal mas está na hora de dizer this is the shit this is the real shit temos depois outros três Chanel é o bronzer Soleil Universal isto devia estar junto com os bronzers mas ele é tão grande que ele não cabe a mais lado nenhum a não ser aqui até tem que ser assim deitado e temos esta nova que é Cushion da Chanel que eu ainda não experimentei mas vou experimentar em breve aqui de lado temos pós Velvetizer Laura Mercier aqui temos Catrice Nude Illusion aqui temos Banana Dreams da W7 este é um pó iluminador para peles negras bem escuras que eu uso sempre com ele no meu kit porque isto foi mudado numa edição limitada acho que foi da Cinderella e é absolutamente lindo óbvio que eu nunca vou poder usar isto em mim mas eu uso nas minhas clientes e acho absolutamente lindo e pronto tem que ser tem que ser Zoeva Strobe Gel em Corona que está aqui que só cabe aqui mais uma vez como o bronzer devia estar juntamente com os iluminadores mas só cabe aqui depois temos este Laura Geller que vem numa look fantastic e temos por fim o Bare Minerals isto é um old foundation em pó old but goody não sei se ainda fazem isto mas isto era ótimo aqui temos bases e CC Creams e BB Creams e coisas do género mas em tubos temos dois CC Creams da Chanel que eu adoro também temos um tom mais escuro um tom mais claro tal como as Vitalumi e a Ráqua temos uma terracota Jolitan de Guerlain Estée Lauder e E-Cream e Estée Lauder BB Double Wear que é uma Double Wear só que é mais lightzinha e aqui temos os baratuchos vá isto está seccionado em caros e baratuchos Kiko Alden e Matt isto é super velho isto tem que ir para lixo urgentemente Infallible Total Cover Infallible Normal Kiko Universal Fit e Rimmel Stay Matte Foundation e atrás tenho como é que achar temos Setting Sprays temos o Macfix Plus temos o Catrice que está a dar o berro Prime and Fine temos este desgraçado eu não sei o que é que ele ainda está aqui a fazer sinceramente este vai ser renegado para o resto da vida quente vai vai e este que veio numa caixinha look fantástica mas já está a dar o fim Rosewood Mommy Skin e aqui temos alguns primers o da Catrice Serum Light Primer são aqueles primers mais esbranquiçados sabem depois temos este da Trifal Cosmetics também é assim aqueles metalizados temos este da Pixi que também é aos metalizados temos este LeBlanc da Chanel que é aos metalizados e depois temos aqui dois que não cabem no resto porque os primers estão ali naquela e já não há espaço este é o da Alphie bom é o Face Primer que é tipo redutor de pores e a Story Flam que é o não sei o que é que ele é mas é o Face Primer e agora com o centro para os primers o resto dos primers neste caso temos aqui o novo Optical Illusion não é Optical Illusion perdão é o Disliquidor Vendiquei o Mini Hydra Veil da Illamasqua que eu eventualmente vou ter isto já é o segundo pequenino eu tenho que comprar um grande urgentemente isto é ótimo isto é um Hydra Beauty Flash da Chanel não é um primer mas eu uso como primer porque ele prepara muito bem a pele é tipo um Beauty Balm de ação rápida Step One e colizers da Make Up For Ever são fantásticos falta também aqui o Smoothing Primer que é o dos pores que é ótimo mas temos o matte e temos o hidratante e depois isto não dá espaço para nada aqui mais um daqueles luminosinhos da Oriflame Face Primer temos o Pore Minimizer da Maybelline acho que já está mesmo a dar o berro já quase não tem nada Baby Skinny é super bom temos o Angel Veil da NYX o Kiko Matte Face Primer Maybelline Rimmel Stamat que também já está a dar o berro e por fim este da Catrice que também não me faz grande coisa não sei o que que ele ainda está aqui a fazer que é o Pore Refining Anti-Shine Base aqui temos algumas bases da Oriflame que eu às vezes ponho no meu kit e este é o Setting Spray que já não tem quase nada quase nada mesmo que é o Mist & Set pode vir para aqui porque saiu finalmente o renegado e portanto ele pode assumir a sua posição era onde ele devia estar ele não devia estar aqui renegado quem devia estar aqui renegado era o outro e pronto e isto é o fim da minha gaveta de rosto e pronto e pronto é este o vídeo espero que tenham gostado da minha coleção de maquilhagem espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de subscrever e compartilhar o canal e até ao próximo vídeo tchau